Abertura Bom dia Prazer em nós Doutor A ideia Foi abordar De uma maneira diferenciada 300 anos de história Que é o período colonial Período inicial Da nossa história Utilizando 12 personagens, 12 pessoas que realmente existiram a poder, através da biografia, da vida dessas pessoas, contar o contexto que elas viveram e também utilizando aí personagens emblemáticos, personagens que representam a formação do Brasil, para a gente até poder também discutir essa questão da vigelação. E os personagens escolhidos foram o Aramuru, que já foi retratado aí pela TV, pelo cinema, a Isabel Dias, conhecida como a Índia Martira, o Bandeirante da Nóbrega, chamado Bandeirante de Deus, o Sr. de Engenho, no caso, o Fernão Cabral Taíte, um Bandeirante, uma puta base, o Manuel Beckmann, líder da Revolta Beckmann, o Maurício de Nassau, o príncipe, o dito príncipe, na verdade, não era príncipe, o holandês, que esteve aqui durante a ocupação holandesa de Pernambuco, o Gregório de Marcos, poeta, Felipe dos Santos, que é um tropeiro, e a Chica da Silva, que foi uma escrava, depois se tornou também, embora ex-escrava, proprietário de escravos, e por último, para encerrar a obra, o Marquês do Badradio, que foi governador aqui no Brasil e também foi o vizinho, Então, esses 12 personagens, eles são emblemáticos, eles apresentam, assim, parcelas da sociedade colonial, e através deles a gente procura discutir esses 300 anos de história. Doutor, por sua destacada produção acadêmica, o professor recebeu menção Rosa da USP e o prédio Jean Boutier. Fala um pouco sobre suas obras. É verdade, na verdade, a promissão Rosa da USP foi ainda na graduação, quando eu fazia iniciação científica na USP, e aí eu pertencia ao curso de filosofia, fazer a graduação em filosofia, mas procurando uma formação interdisciplinar, fazia iniciação científica no departamento de história. Essa iniciação, ela deu origem a uma obra de 400 páginas, que depois foi publicada pela própria USP, Naufrágio dos Obstados, aceitados pelas armadas da Índia portuguesa, e foi justamente por essa obra que eu acabei recebendo essa missão Rosa. Além disso, pela produção, já durante a época do doutorado, junto com os colegas, onde nós organizamos um congresso que deu origem a uma obra chamada Festa, Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa, que eu acabei recebendo o prêmio Jabuti como coautor. Além disso, tem também uma outra premiação, que também é fruto de uma obra colegativa da história das crianças no Brasil, onde eu recebi um prêmio Casa Grande Senzala, que obviamente me deixou, assim, bastante gratificado, pelo reconhecimento que a pesquisa acabou tendo, e pela produção que isso também gerou, não só nos meios acadêmicos, como também para o grande público. Inclusive, a partir dessas premiações, começaram a surgir convites de outras editoras, e isso proscritou desenvolver novos trabalhos, também voltados, não só para o público acadêmico, ou também para o grande público. Aliás, eu tenho como uma das minhas tarefas fazer esse diálogo e essa ponte entre o público acadêmico, entre a academia e o grande público, que eu acho muito importante, a academia dialogar com o grande público. Doutor Fábio, há uma expectativa grande em relação ao evento de lançamento do livro Eles Formaram o Brasil, que vai acontecer em marcar tais, como será? Bom, eu pretendo divulgar alguns dados, assim, curiosos, que eu acho que deve chamar bastante atenção, alguns até, pode ser que choque, as pessoas que estejam escutando, mas são todos verídicos, e respeito a quem somos nós, brasileiros, aliás, que é uma questão que a gente nunca deve parar, discutir, até porque somos um país ainda em formação, a nossa nacionalidade ainda está se formando. Só para citar uma das curiosidades, porque eu tenho que abordar, a título de exemplo, no caso aí do senhor de engenho, que eu já citei, o Senão Cabral Taíde, tem um caso, assim, muito curioso, onde ele, na documentação que foi estudada, ele é citado, como tendo cometido uma das várias atrocidades do período com o fiscal, e essa atrocidade foi a seguinte, uma indígena que está a sua escrava, tendo ameaçado contar para a esposa dos irmãos escravos, que esse senhor mantinha com as suas escravos, tanto indígenas como africanas, ele não teve dúvidas, ele simplesmente rasgou essa moça pelos cabelos, e jogou ela dentro da fornalha do engenho de açúcar, e o detalhe é que ele estava grávida, de alguns meses, e segura a documentação, e os relatos da época, foi possível ver o feto queimando, enquanto a moça espremeava dentro da fornalha, e possivelmente, o filho dessa moça, o filho que essa moça estava esperando, era o filho dele, então, acho que isso demonstra, sim, um viésio, um ácido na história colonial, que pouca gente conhece, e que de um modo ou de outro, faz parte aí da formação da nacionalidade brasileira, agora, para explicar um caso mais positivo, também a título de exemplo, tem o caso do Manuel Heckman, que se revoltou, e aí pouca gente sabe disso, não com a coroa portuguesa, não queria separar o Brasil de Portugal, ele se revoltou contra a corrupção do Maranhão, ele queria, na verdade, acabar com a corrupção, na província do Maranhão, então, são coisas assim, que a gente vai estar comentando, e espero que as pessoas, antes, venham até se interessando, e por conhecer mais, através do livro. Doutor, quem não pode perder esse evento de lançamento? Olha, todos os curiosos, todas as pessoas que, tem qualquer tipo de curiosidade, com relação, a sua própria origem, a nossa história, e, principalmente, é claro, e isso eu espero voltar com a presença, dos nossos alunos do Claretiano, onde, eu sou professor, no curso de filosofia, e, como os pais, a gente mantém, em muitos casos, um contato virtual, onde vai ser possível, então, ter esse contato pessoal, finalmente, que realmente vai ser muito prazeroso, vai me dar muito prazer, porque está conhecendo, pessoalmente, esses alunos, que eu já conheço, através, dado em cima à distância. Professor, obrigado pelas informações, esperamos, então, o senhor, aqui no Centro Universitário Claretiano, exatamente, às 14 horas, no Salão Nobre, no sábado, dia 19, obrigado. Muito obrigado, será um prazer, e eu espero todos vocês lá. e eu espero todos vocês lá.